Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer enorme estar aqui para mais um vídeo com vocês e no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de algumas dicas a respeito do Rambecker CY789 acabei de receber a máquina aqui, ó que bacana, vamos lá? Pessoal, antes de começar o vídeo, vou mostrar aqui para vocês nosso brinquedinho novo aqui, ó esse aqui é o kit PCP Elite 2, tem 70 cm de comprimento, cano de 5.5, de 12 polegadas e dá 84 joules com 240 bar é claro que está com bastante pressão, né? mas o projeto inicial era para chegar em 65, se chegamos a 84, tá bom pra caramba, tá bom? esse é o nosso modelo mais em conta e o mais top que eu acho hoje em termos de capacidade de transporte então está aqui, ó, Elite 2, nós vamos instalar o Rambecker nela, tá joia? Pessoal, quando você for comprar o Rambecker, compra ele completo, tá? compra ele completinho, não deixa de comprar, paga mais caro e compra ele completo meu primeiro Rambecker eu comprei, foi extraviado dentro do Brasil, entrei com um pedido de disputa recebi meu dinheiro de volta e comprei outro, chegou em 15 dias, tá aqui ela vem como câmera filmadora, ou seja, é uma câmera de brinquedo e na verdade ela é isso mesmo, tá? ela é uma câmera, ela não é uma luneta, mas a gente usa ela como luneta mas é uma câmera podendo ser utilizada para visão noturna então tá aqui, caixa muito bem embalada primeira dica, quando for comprar, compra o Flip Caps que é esse negócio aqui, um de 57mm e depois compra outro também de 52mm na descrição do vídeo tem todos os links pra Rambecker tem links aqui também do Flip Caps pra vocês não se perder aproveita e já compra também um cartão micro SD de preferência 16GB pra cima, tá bom? compra junto, recebi tudo junto, tá? tudo junto assim, vem em pacotes diferentes, mas cheguei na mesma semana, tá bom? então Rambecker, Flip Caps de 57mm Flip Caps 52mm e um cartão de memória você tem que comprar, senão você não vai continuar, tá joia? vamos lá, ó vem numa caixa bem embalada, bacana na caixa original dela, tá escrito Rambecker tem a foto dela aqui, bem bacana foto não né, o desenho dela, show de bola facinho de abrir tira aqui ó, abre e aí vem a case dela uma case de qualidade, muito show de bola primeira coisa eu gostaria de agradecer ao Adriano por ter deixado o Rambecker dele com a gente pra gente testar, pra gente fazer os primeiros vídeos então eu consegui dar bastante dicas aqui pra vocês, tá bom? então tá aqui, show de bola vamos abrir e ver o que vem realmente na caixa original ó, vem com a alça de transporte provavelmente eu não vou usar vou colocar aqui nessa caixa vem com manual em inglês vem outro manual também em inglês e chinês, tá? então tá aqui os dois manuals que vem, tá bom? vem também um paninho pra limpar com uma lente especial aqui vou mostrar pra vocês vem as chaves, a Allen vem também uns o-rings aqui uns parafusinhos vem aqui os parafusos pra você instalar e um calço esse calço é importantíssimo, pessoal é muito importante esse calço eu vou mostrar pra vocês, tá? quando eu falo pra vocês comprar completo o Rambecker compra ele com esse trilho aqui, ó esse trilho separado é mais caro então quando você for comprar vai no top lá e compra o top, tá? então tá aqui o trilho esse modelo ele vem com suporte pra colocar em lunetas qualquer tipo vai de 36mm a 50mm esqueci agora mas vai lá, é bastante, tá? acho que é 52mm você não lembra agora e vem também aqui no caso aqui vem com carregador de bateria, tá? o carregador de pilha aqui bem bacana também veio então tá aqui eu não vou usar esse aqui porque eu não vou instalar na luneta tá bom? então eu vou tirar aqui ele vem com 3 adaptadores vou botar aqui na caixa que eu não vou usar vem também o cabo USB também não vou usar porque na verdade não me interessa porque eu já tenho aqui esses 3 aqui também não interessam porque eu não vou usar na luneta então essas 3 coisas aqui eu vou tirar fora lá, deixar na caixa original e vamos aqui ao Rambeckers olha só que show de bola isso aqui, ó show, 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 show a pilha já vem dentro, tá? a pilha já vem dentro vamos ver se ela tá ligando tá ligando ok ó tá ligando aí maravilha aqui do lado vem um local pra você colocar o cartão micro SD eu já tenho vou colocar tá aqui vou colocar o cartão micro SD tá pai, é enjoadinho de colocar vou colocar nisso aqui, hein do Adriano não é difícil assim não ah, coloquei aqui é o jeitinho tem que ter o jeitinho coloquei aqui aqui vem o micro SD vem também o local onde você coloca o cabo pra carregar a bateria aqui também vem o cabo local pra você colocar o cabo HDMI e vem um furinho aqui esse furinho aqui é pra você colocar o range finder aquele medidor de distância que é próprio pra ela você coloca e você consegue ver na tela dele a distância, tá? é muito caro eu não comprei tá bom, muito caro eu não comprei então aqui na frente vem o botão liga e desliga aqui na lateral vem o botão liga e desliga esse botão aqui da frente serve pra você ver as filmagens pra você ver as fotos e se você manter ele pressionado ele liga o laser tá, ele tem um laser aqui então ele liga o laser esse laser geralmente ele vem totalmente desregulado tem que regular ele, tá? aqui é o local aonde vai a bateria essa bateria é original da RAM Becker de 480 microamperes se você for usar muito no campo compra mais uma bateria extra dessa aqui porque ela consome bastante bateria vou explicar o porquê que ela consome o meu celular se eu ficar assistindo vídeo ficar assistindo essas coisas ele aguenta uma hora no máximo esse aqui também aguenta apenas 45 minutos no máximo também de carga então se você vai usar muito compra baterias extra ou se não compra um power bank que é aquela bateria externa pra você acoplar aqui também eu prefiro comprar esse aqui que às vezes fica mais barato e é mais fácil de transportar tá bom? é a critério de vocês aqui como eu vou usar pra filmar eu já tenho aqui o cabo pra mim ficar direto acoplado positivo sempre pra frente tá aqui já vou colocar dica importante se você não tiver usando não deixa a bateria aqui dentro ela pode vazar pode estragar o seu equipamento e tem outra coisa também se você deixar a bateria aqui você deixa carregando demora pra carregar se você deixar de um dia pro outro ela descarrega sozinha não sei o porquê tá bom? mas descarrega então melhor deixar fora que ela sempre vai ficar carregada carregou tira fora é a primeira dica que eu dou pra vocês tá bom? aqui é uma lanterna IR de 840 aqui em cima de 950 ela tem ajuste de zoom né? então quanto mais longe você for atirar você ajusta o zoom aqui ele pega foca mais no local tá? essa lente aqui é uma lente se eu não me engano de 36mm tá? mesmo a 136 ela pega um campo grande existe o Hanbacker 810 que usa a lente de 75mm pra quem vai fazer fotos vídeos profissionais mesmo tá? que eu acho que é muito difícil vale a pena gastar um pouco mais e pegar o outro que a lente é melhor ainda lembrando que essa lente aqui ela tem um zoom óptico de 8x você tem mais 4x no digital então você multiplica 4x digital por 8 óptico ela chega até 32x eu não aconselho a usar o zoom digital ela fica é a imagem não fica legal ela fica não é desfocada ela fica com vários pontinhos tá? igual as câmeras antigas tá bom? então é o seguinte outra dica que eu vou dar pra vocês o zoom óptico deixa no máximo tá? você pode deixar no máximo e aperta o parafusinho que tem aqui porque se você regular ela no zoom máximo você abaixou o zoom sai o ponto de impacto do disparo então você deixou aqui toda vez que você mexer aqui no zoom óptico você vai ter que mexer no ajuste então já deixa no máximo e trava ela pra não ter problema de desfocar pra não ter problema de impacto ok? aqui em cima no botão do meio pra filmar este baixo aqui pra ligar o IR o IR ele liga e aí a imagem fica preto e branco depois você consegue aumentar a intensidade aqui da energia aqui ó tá? então você pode colocar várias intensidades de luz aqui até 5 pontos mas pra você usar isso daí você tem que ligar o IR que vai ficar preto e branco então se você tiver filmando e tiver preto e branco o seu IR está ligado tá joia? então é muito simples operar com ela ela é bem compacta pesa 620 gramas é mais leve que uma luneta eu acho que isso com o tempo vai superar muitas lunetas ópticas as tradicionais por quê? porque é o seguinte hoje ele está grande assim com o tempo ele vai diminuir o tamanho com certeza vai diminuir o tamanho e com certeza a qualidade de imagem a qualidade de recursos que você tem vai aumentar já existem lunetas digitais vamos dizer assim de alta capacidade muito boas excelentes produtos só que o preço ainda alto isso aqui custa hoje aí R$1.300 R$1.500 vamos colocar R$1.500 não paguei imposto tá? entrou sem imposto pago R$1.500 aqui e ela te dá muito recurso muito recurso que as lunetas tradicionais não dão então eu acho que com o tempo com a qualidade melhorando a concorrência ainda eu acredito que esse equipamento vai ficar menor essa tela de LCD aqui é uma tela de 3.1 e eu acredito que vai até melhorar melhor ainda isso aqui também não vou utilizar vou tirar fora coloquei aqui fora pessoal vem uma lente aqui ó extra eu já estou com 45 anos minha vista já está cansada realmente eu já tenho coisas que eu lia antes a 5 metros 10 metros hoje eu não consigo ler mais já estou tendo uma vista cansada então isso aqui vem para isso tá? para melhorar então se você é uma pessoa nova não precisa mas no caso aqui meu é ó que é interessante vocês perceberem que são duas lentes uma de cada tamanho ó tem a grandona que vai primeiro então aqui agora vamos colocar essa outra aqui ó ela dá tipo um para quem tem vista cansada é bom pra caramba ó encaixou agora beleza ah ela gira aqui ó estou vendo os piglozinhos aqui ó aí você coloca ela tem umas garrinhas para você colocar certinho ali ó ela tem um lugar certo ó coloquei aqui a segunda lente e agora como eu falei para vocês o que é importante esse flip cap que é de 52 eu vou colocar aqui ó coloquei aqui já está protegendo ó está vendo que bacana está protegendo vou colocar esse outro equipamento aqui não é difícil também tem a posição correta ó colocou aqui girou ela está travada vou colocar aqui essa esse negócio de girar aqui esqueci o nome mas é para ó ok coloquei aqui protegendo a lente e aqui o flip cap da frente que é de 57 ó coloquei aqui então está protegida aqui a minha câmera ficou chique para caramba eu vou ter que girar ela aqui porque se eu fizer isso aqui ela vai tampar as lanternas tá vendo então eu vou colocar numa posição aqui vou colocar ela na lateral assim que aí ó não atrapalha as lanternas tá posso abrir aqui então não atrapalha a lanterna evita de entrar sujeira nas lentes evita tudo e fica show de bola então agora eu posso pegar nela aqui com a mão mais fácil de eu trabalhar mais fácil de fazer esse serviço para vocês vem aqui um monte esse monte eu vou colocar dessa maneira assim agora que uma das coisas bem importantes que eu notei ele vem com vários calços assim tá vendo esse calço é para dar ângulo e é importante eu utilizei sem esses calços eu tive que fazer muito ajuste aqui no retículo coloca esse calço aqui os ajustes são poucos tá então é importante isso daí e como é que você vai colocar você vai colocar aqui na parte de trás tá para ela ela levantar a parte de cima aqui e ela ficar fazendo esse movimento tá então eu vou colocar aqui coloquei aqui certinho aí vem com esse equipamento aqui que é o trilho na parte de trás onde você olha o que você vai colocar tá no último aí é só colocar os parafusos vem quatro parafusos você pode colocar os quatro se você quiser chave é até bom você colocar os quatro que você não tem problema de perder né não aperta não você coloca depois que você aperta aí fica bem ajustadinho bom colocou os quatro aí você vem e aperta ok coloquei os quatro tá prontinho aqui e agora guardar isso aqui que eu não vou utilizar na caixa original isso aqui ainda eu vou usar a chave Allen né então deixar fora isso aqui é da bateria também não vou utilizar guardar aqui bom pessoal agora vamos fazer a instalação tá bom pessoal você pode soltar tudo aqui você pode soltar tudo aqui com a mão que ele fica esse movimento bem tranquilo tá vendo aqui ele não sai não que tem um parafusinho que segura lá e aqui também tem um stop né um stop monte aqui para não correr aí você vem aqui muito fácil de colocar colocou assim ok aí você pode fazer o aperto com a mão ó ainda assim ela fica um pouco frouxa geralmente vem uma chave Allen vamos ver se essa chave Allen cabe aqui cabe tem uns furinhos na lateral que você pode usar a mão você pode usar uma chave de boca né ou uma estrela também na lateral tem uns furinhos esses furinhos servem para você colocar a chave e fazer isso aqui ó apertar mesmo não tem a dó de apertar não ó tá bem apertado ok eu vou colocar isso aqui só para economizar a bateria tá tudo legalzinho tudo bonitinho eu tenho esse equipamento aqui que é para usar o celular para filmar lunetas essas coisas tá vou ter que tirar aqui o flip caps e vou fazer a instalação dele esse equipamento aqui é muito bom muito bom mesmo e agora eu vou usar o celular para filmar a tela para vocês tá pessoal vamos lá vamos ligar para a gente ver como que está funcionando tá vamos ligar aqui ó lá ligou ele falou welcome deixa eu ajustar o foco aqui vamos mudar ok vamos lá então vamos começar o handbacker está ligado está com três picas a bateria vou colocar aqui só para não consumir a bateria que eu não sei quanto tempo vai demorar essa filmagem nossa isso aqui serve também para colocar powerbank tá então maravilha vocês vão ver o seguinte ela veio com zoom mínimo o foco está mais ou menos ajustado vocês conseguem ver a ponta do cano tá vendo a ponta do cano vou apertar esse botão aqui de filmar por três segundos um dois três ok entrou você vai vir aqui para ajuste de posição média ok ele está alinhado com a ponta do cano ele está alinhado com a ponta do cano se ele estiver alinhado com a ponta do cano está ok pessoal mas ele poderia essa parte azul esse quadrado azul que vocês estão vendo aí tem que estar alinhado com o cano ok tem que estar alinhado com o cano esse é o primeira coisa que você tem que fazer então está bem alinhado aí eu já posso desligar ele ok maravilha voltou para a posição inicial e vamos lá para o ajuste de retículo ó está zerado e vamos colocar o tipo aqui tipo 7 acho que o 7 vai ser bom para a gente ver olha lá o 7 vocês estão vendo que o retículo está alinhadinho com o cano está no meio do cano vocês estão vendo show de bola está bem alinhadinho com o cano retículo isso é importante para caramba vamos colocar uma luz um retículo de uma cor diferente para ficar mais fácil de ver aqui na filmagem vermelho ficou legal coloquei o retículo vermelho tem vários retículos verde não ficou legal preto não ficou legal branco também não vermelho vermelho ou verde vamos ficar com vermelho mesmo vamos tentar colocar na coisa branca para vocês verem o retículo está alinhadinho com o cano show de bola o que você vai fazer pessoal você vai dar o zoom máximo aqui vem aqui na frente e dá o zoom máximo pode dar zoom mesmo não tem medo não deu o zoom máximo o que você vai fazer vai vir aqui e vai travar o zoom máximo esses quatro parafusos que vem naquela saquinha para você colocar aqui e aí trava travou ele não mexe mais tenta mexer aqui não mexe mais isso é importante você travar porque quando você faz o ajuste de retículo você zera a luneta se você mexer aqui ele perde lá o ponto de impacto então o que acontece travei aqui já que vem mais parafuso vou colocar outro parafuso do outro lado tem um outro lado também tem manfur ali vou colocar ali mais um travei ok pessoal está travados o máximo que é o que ele recomenda para você fazer olha lá ok olha lá beleza ficou show esse retículo vermelho vamos ver se a gente consegue melhorar a focagem aqui e ele desliga com 3 minutos pessoal vamos lá ligar de volta ok ligou agora eu vou apertar aqui eu não quero que ele desligue auto power off então eu vou vir aqui no auto power off e eu vou colocar que ele vai ficar desligado você pode deixar com 3 com 5 com 10 eu vou deixar ele ligado direto para ficar mais fácil fazer os vídeos aqui para vocês tá aí vamos vamos lá no ajuste transversal vamos ver a focagem borrou estou girando aqui borrou tá bem borrado vamos girar até ele focar legal ó ficou bom né ficou show de bola que bacana beleza vou ver se eu tenho um chumbo aqui para nós ver se nós acertamos em primeiro estágio mesmo ok estou mirando lá mas ele não sabe se está bem regulado não né pessoal vamos mirar lá em cima ah cara vou fazer o seguinte ó vamos ver se o laser vai aparecer de dia ó o laser vamos apertar e segurar um dois três ah não vai ligar porque o retículo está está em outro ajuste será que é isso mesmo vamos ver se ele vai ligar ó ligou então o laser só liga quando está na funderação de atirar a gente não está vendo ele né vamos ver aqui não está vendo ele não vem com a chavinha ele é danadinho deu batente aqui não não foi pessoal laser é só conversa enfiada se alguém conseguir regular aí me avisa tá vamos desligar ele porque não tem mais utilidade dele não tá ligado lá desliguei vamos melhorar o foco lá tô dando um zoom aqui no celular para viver para viver melhor melhor a focagem aqui já bloqueio o chumbo já eu não vi onde pegou não Rapaz, esse bichinho aqui é borde Esse bichinho aqui é forte Vamos ver se eu atirei ali Vamos atirar na chapa Para nós ver Cara, que burduado Consegui ver onde pegou lá não Bom pessoal, vamos lá aqui Vamos ver o negócio seguinte Vamos dar um zoom digital só para vocês verem Esse aqui é o zoom digital máximo Vou tentar ajustar o foco É o máximo que a gente consegue mesmo Vamos ver lá no alvo Ó como melhorou né Eu atirei lá cara, não sei onde pegou Mas vamos a outros detalhes aqui Deixa eu diminuir o zoom aqui Para falar um pouquinho para vocês aqui Bom, aperta aqui, segura Vamos lá Deixa eu ver se eu ajusto isso aqui Para cá assim Nossa, por que eu não comecei a filmar assim Ok Vamos lá Então assim ó Ajuste transversal É onde você vai ajustar a luneta Tá Você pode escolher pelos tipos Tipo Tipo 6 Tipo 5 Tipo 4 Tipo 3 Tipo 2 Esse é o que eu mais gosto Esse aqui Ou sem nada Tá Vamos Deixar nesse que eu mais gosto Ok Cor Você pode vermelho Branco Preto Verde Eu acho que para fazer filmagem vermelho é melhor E aqui são os ajustes de X e Y Maravilha Aperta e segura Ele vai lá para o ajuste sobre a posição Nós já fizemos no início Tá Vamos ver o ON aqui O que vai acontecer Ó Olha Deu mais um zoom Bacana Vamos ver se nós voltando lá para Ajuste transversal Ó É uma coisa né Vou apertar aqui Ajuste de mídia Deixa mais longe Ele dá um zoom aqui Se eu deixar ligado Ele dá um zoom Ó Bom também Vamos ver se voltando no original Ficou com mais um zoom ali Bacana Não sei se eu deixo ligado Ou desligado Vamos deixar ligado Aperta Segura Brilho de SCD Ó 4 É o mais intenso Esse aqui é a luz da tela Tá E o mínimo Escureceu a tela E vamos lá para o 4 Para ver que Ó Como clareou a tela Hi-Fi Não vou usar Esse vertical E horizontal É o jeito que vai ficar a filmagem Tá Geralmente eu não mexo nisso Auto Power off Eu coloquei ele para desligar Não desligar Mas eu vou deixar ele com 10 minutos Que vai ser que eu esqueço Exposição Isso é importante Ó Que está no zero Tá Ó Durante o dia O melhor é o menos 3 Tá bom Durante a noite Você coloca Mais 3 Tá Que O menos 3 Entra menos luz O mais 3 Usa mais luz Tá Vamos lá voltar para você ver Ó Tá com Mais 3 Tentando luz Eu vou tirar de dia Eu quero menos 3 Aí ó Ficou melhor a imagem Tá Gravação contínua O que é gravação contínua? Gravação contínua é o seguinte É Você quer que o filme dure 3 minutos Aí começa o outro logo em seguida Ou 10 minutos Ou off Eu deixo off Porque não há necessidade Para não ocupar tanta memória Né Tamanho da fonte Vamos colocar em média aqui Áudio gravado Tem que deixar em on Pressão da data Vamos ver aqui on Vamos colocar a data de hoje 2022 Aqui é mês Mês 6 E hoje é 4 4 A hora Não sei se é essa mesmo Não sei Mas vamos deixar em nada Ok O idioma Tá em português já Ó Formatar De filmar Pessoal Isso é importante Para você formatar lá O seu cartão de memória Para ele ficar limpinho Ok Configuração Tá aqui Ok Menu Ok Isso aqui é para você Resetar Voltar ao original Tá bom Não quero voltar ao original E aqui é a versão É o CY789 É o CY789 Versão 3.57 Então basicamente é isso daí Não tem muito o que fazer Mas não né E vamos sair aqui Se aperta Por 3 segundos Por 3 segundos Agora dá para ver lá A bateria que está carregando Vamos tirar aqui para ver Vamos tirar aqui para ver A bateria está com 3 picos Maravilha Agora Vamos ligar o IR Quer ver O IR vai ficar tudo preto e branco Ficou preto e branco Né Bacana né Preto e branco Vamos ver o alvo lá Show de bola Se você clicar aqui Ele vai ligar a lanterna Tá no máximo E aí Vai diminuindo Se apertar segurar Ah não Aqui embaixo Aqui desliga Vamos debaixo Desliga Desligou o IR Ficou show de bola Bacana É isso aí Vamos colocar para filmar Ó Está filmando Show de bola Vou ver se agora Filmando Pessoal Ficando 4 dedos Ficando 4 dedos do olho Aqui é o suficiente Tá Precisa Ficar tão longe Tão perto não Está filmando E agora sim Eu vou ver Se eu consigo Fazer um disparo Lá Tem que dar uma Lubrificada Nesse briche Aqui Agora que eu vou ver Agora que eu vou ver Que agora tem apoio Aqui para mim ver Caramba Não consegui ver Bom pessoal Máximo Que é show de bola Vai atirar Durante o dia Vai filmar Durante o dia Atirar durante o dia Usa Exposição de luz De menos 3 Se vai atirar de noite Exposição de luz De mais 3 Para entrar mais luz Para você conseguir Fazer suas filmagens A noite E fazer seus disparos A noite Laser Não vale nada Na minha opinião Se alguém conseguiu ajustar Ou alguém tem uma opinião Diferente Pode deixar aí Nos comentários Mas pelo valor É um equipamento Muito top Que eu acho que com o tempo Vai substituir sim As lunetas ópticas Porque com o tempo Vai melhorar cada vez mais Esse equipamento Não tem dificuldade em filmar Não tem dificuldade em operar É simples É muito mais fácil Que no celular Hoje todo mundo Opera celular Com facilidade Com esse aqui Também vai operar Tranquilamente Então eu não vejo Dificuldades em operar Esse equipamento aqui E com certeza Vale a pena comprar um Não tem Não vejo nada de errado Com ele A não ser Que a bateria dele Consome mesmo Mas o celular também consome É uma tela grande É uma tela de 3.1 A imagem Fica boa Não é uma Canon Não é uma Nikon Mas é boa a imagem Com o tempo Vai melhorar Tá bom Tô satisfeito Eu nunca consegui usar Os outros sistemas Hoje eu consigo atirar E filmar pra vocês Então pra mim Eu tô muito feliz Muito feliz mesmo Pessoal Muito obrigado E até a próxima Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho